Garçom, aqui, nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de graças de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, meu caso é mais um, é normal, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra faltar a tristeza, só mesa de bar, perdoa todas, vou me enveragar, se eu pegar no sono, ele entre o meu chão. Garçom, eu sei, estou enchendo o saco, mas todo o tempo fica chato, falei que tem toda a razão. Garçom, eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso me presto atenção. E o que liga? O que? Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, Deixou em pedaços o meu coração. E pra faltar a tristeza, só mesa de bar, perdoa todas, vou me enveragar, se eu pegar no sono, ele entre o meu chão. Irmão, irmão! Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, E pra faltar a tristeza, só mesa de bar, perdoa todas, vou me enveragar, se eu pegar no sono, ele entre o meu chão. E pra faltar a tristeza, só mesa de bar, perdoa todas, vou me enveragar, se eu pegar no sono, ele entre o meu chão. Me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, só mesa de barco, para no são, ele entre o meu chão. Tchau! Tudo aí se inscrever no nosso site. Come通 pra nos fin quatro momentos. Aqu trouver o meu chão falo. 7 no panorama. Todos vocês são, �